A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Download mais rápido e streaming de séries mais rápido? Não. Quanto mais rápido o meu download, melhor posso te ajudar sempre que um hack for necessário. Tá bom. E streaming de séries mais rápido? Sabia. Vou ver o que dá pra fazer pra derrubar o resto dos bloqueadores. E aí, Dani, vem cá. Que rola? Oi. Fica firme. O quê? De acordo com os registros do McKay, uma das antigas refinarias tinha engenheiros que viravam noites num projeto chamado PG240X. PG240 é o veneno que passam nas folhas de tabaco no Oeste pra fazer vivírio. Aposto que é esse PG240X que jogaram na gente lá no hotel. O plano é destruir aquela antiga refinaria de dentro pra fora pra ferrar com a operação do McKay. Mandei um grupo pequeno junto com a Madame Milagre pra varrer o perímetro. Estão à sua espera. Assim que entrar lá, descreve tudo o que vir pra mim. Vamos descobrir um jeito de desativar ela. Muito bem. Vou avisar a equipe que você tá indo. Eu vou avisar a equipe que você tá indo. Esse é o lugar fede. E a minha equipe? Parece que cercaram o perímetro. Não se esquece de que você precisa descrever o que vem aí. Se eu estiver certa, esse lugar é importante pras operações que envolvem o veneno. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Não se esquece de que você tá indo. Vamos lá. E aí? E aí? Não. Não. E aí? Não. E aí? Não. São todos marcados com o PG240X. Merda! Dá uma conferida no porão. A planta indica que tem um monte de maquinário elétrico. Isso vai sair dessa, o meu brinco! Mestre, você vai sair dessa! Vivo! Vestido em defesa! Ale, ale! Entendendo! A porra, a porra! Ale, ale! Ah! Helena? Que pernilha essa! Yelena! Tô aqui, Dani. Você tinha razão. Parece que é aqui que o pessoal da Maquia tá produzindo as armas químicas. As bombas. Vem cá. A gente precisa acabar com essa mesa já. Me conecta a um computador daí. Vou sobrecarregar tudo. Tá bom, Yelena. Vai, gente! Que desfecho! Conectado aqui! Vou procurar vulnerabilidades. Isso já foi corrigido faz tempo. Tudo que precisava fazer era executar o Windows Update. Achei que ia precisar de um Zero Day. Ah, posso ir? Não. Dani, tem soldados indo na sua direção. Não deixa que interceptem a conexão. O povo tem... Ô, mochilinha! Tá querendo mesmo virar mate só pra destruir uma parte dos meus negócios? Cê sabe que eu vou reconstruir. Ah, e além disso, vai tá causando um puta desastre ambiental. Achei que a juventude adorava o meio ambiente. Cês vão todos morrer. Por que se ofereceram pra isso? Tá na cara que essa porra é uma missão suicida. Tá na cara que essa porra é uma missão. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Bismi Não dá pra abrir caminho aqui, acho uma saída. Tá. Você consegue. Monchilinha, monchilinha, monchilinha. Ah, caraca, achei que você tivesse morrido. Isso aqui tá divertido pra cacete, é sério. Agora se não se importa, eu vou ligar pro Anton e pedir mais uns soldados, porque essa guerrilha de vocês aí tá começando a me dar uns nervos. Eles têm suposto a eles! Não, 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 não. Eu saí! Dani, quero que você saiba, eu não fazia ideia de que a fábrica explodiria. Não dava pra arriscar tantos guerrilheiros. Você fez o que foi preciso. Se um dia eu tiver que sacrificar um em prol de muitos... Se te consola, Clara teria feito a mesma coisa. Vocês são mais parecidas do que você imagina. Tá, chega desse papo. Agora vamos falar de como sabotamos toda e qualquer chance do cacete produzir armas químicas. É uma grande perda pro regime. Agora eles não podem mais produzir as bombas que lançaram a gente lá no tempo. Só resta o que já tinham produzido antes. Tem sempre outro álbum. Se não se importa, eu vou curtir aqui o fato de tá respirando.